Olá, galera! Tudo bem? Estou aqui de volta para trazer para vocês opções de lanches para vocês levarem na prova do Enem. Quem está me vendo pela primeira vez e ainda não viu o vídeo do bolo de banana, então pode clicar no card aqui em cima, que vocês vão ver como é que se faz um delicioso bolo de banana. Agora, quem já viu, eu venho aqui para trazer para vocês dicas de lanches que vocês possam levar. Lanches que a gente já compra pronto no supermercado. Estou cagado de fome! Todos os lanches que vocês forem levar, vocês não podem levar na embalagem ou no rótulo que já venha do supermercado. Em casa, vocês vão ter que pegar esses alimentos, esses lanches, transferir para pacotinhos plásticos transparentes, para eles serem aceitos no dia que vocês levarem para a prova. Tanto garrafa de água quanto barrinha de cereal, vocês têm que tirar o rótulo ou tirar do pacote e levar a embalagem transparente. Então, os lanches que eu trago para vocês hoje, o primeiro é uma opção de barrinha de cereal com alguma fonte proteica junto, porque a barrinha de cereal tem os cereais integrais, que vão ajudar vocês na questão da concentração e da memória, porque tem vitaminas do complexo B. E a proteína também, por estimular a formação de neurotransmissores, que também tem essa função de ajudar na concentração e na memória, para vocês lembrarem aquilo que vocês estudaram. Outra opção que nós temos, para quem não conseguiu ou não fez o bolo de banana, é levar, sim, a banana em fruta. Ela tem triptofano e é fonte de vitamina B6, que vão nos ajudar também na questão de melhora das células do nosso cérebro, da informação ser passada de uma célula para outra. Então, com isso, a gente vai lembrar melhor do conteúdo que a gente estudou e conseguir aplicar na hora da prova. Vocês também podem trazer, quem gosta de chocolate... Eu fui ser para comer... Então, vocês podem trazer chocolate, mas lembrando que o chocolate deve ser 70% cacau. Por quê? Porque o benefício do chocolate está no cacau. O cacau é que tem substâncias que estimulam a formação de neurotransmissores, vão ter a função no nosso cérebro de ajudar na questão do foco, da concentração, de a gente lembrar aquilo que a gente estudou. Lembre-se sempre de se manter hidratado. Então, durante a prova, vocês levem uma garrafinha d'água, sem o rótulo, para durante a prova vocês tomarem água, porque a sede e a desidratação também influenciam na nossa concentração. Então, a gente tem que se manter hidratado. Quem não quiser levar água, mas tem o costume de tomar água de coco, a água de coco também é uma opção, porque é uma água mais nutritiva, ela tem mais vitaminas, minerais, que vão ajudar vocês também, no momento da prova, a ficarem mais concentrados naquilo que vocês estão fazendo. Quem tem o costume ou quiser levar chá verde, o chá verde também é uma opção muito interessante. Por quê? Porque o chá verde tem cafeína, e a cafeína também estimula neurotransmissores no nosso cérebro. Lembrando que se você tomar muito café, o seu organismo vai ficar ligado, mas vai ficar muito acelerado. Então, depois que a cafeína do café passar o efeito, você vai ter muita sede, você vai ficar cansado, não vai ser uma boa alternativa. Então, prefira tomar chá verde, comer cacau 70%, comer banana, do que tomar mesmo o café. No dia da prova, é bom a gente ter alguns cuidados. Vocês acordem mais cedo, troquem de roupa calmamente, coloquem uma roupa confortável para fazer a prova. Se tiver calor, se tiver frio, prestem atenção na questão da temperatura. E quando vocês forem almoçar, comam uma preparação mais leve. Prefira uma carne grelhada, um omelete, um arroz integral, e uma salada crua. Não é o dia de a gente comer aquela feijoada, comer aquele porco assado. Pônei o batalho. Espero que todo mundo faça uma boa prova, que fique concentrado, que consiga realmente passar tudo aquilo que estudou, de conhecimento, para a prova. E que no futuro isso gere uma aprovação, um lugar na universidade para vocês. Então, quem gostou desse vídeo, dá um like. E quem quiser acompanhar os próximos vídeos aqui no canal, se inscreve para acompanhar a gente. Obrigada, galera. Até a próxima. Tchau.